E o que é que fazes? Como é que eu faço com o acordeão? O que é que fazes? Está ensaiado. O que é que fazes? Nesta noite Quero sair para enamorar Eu me reformo Não respondo Será que já O que é que fazes? O que é que fazes? Nesta noite Tenho saudades de bailar De bailar contigo, pelo amor e por fora Com a gente, ai, 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 ai Dar um baixo lindo, se olhar para a hora Ai, 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 ai E de verdade, de ver nos teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Diz uma vez, por favor O que é que fazes esta noite? Quero sair para te namorar Teu telefone não me esconde Se a tu já tens ouve, por favor O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Tenho saudades de bailar O que é que fazes? 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 O que é que fazes Será que já vejo o que é que fazes, o que é que fazes esta noite? Estou com saudades de bailar, quero sair contigo toda noite fora Ai, 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 dar um beijo lindo sem olhar à hora Ai, 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 é uma noite linda, noite de brilho Ai, ai, amor, o que é que fazes, o que é que fazes Vim dançar ao perreje E o que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar, teu telefone não toca e o lejinho está a tocar E o que é que fazes esta noite? Esta noite é para dançar Quero bailar contigo no baile da rainha Ai, 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 ao topo do cordeão do Ricardo Agilha Ai, 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 quer noite, quer dia Ai, 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 amor, o que é que fazes, o que é que fazes Vim dançar ao perreje da tua tia O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Eu te me for e não te esconde Sem lá que estás no teu pai O que é que fazes? O que é que fazes nesta noite? Estou com os soldados que vai lá De sangue e de fogo Pela noite fora Com a gente Há um beijo unido sem olhar a hora E me está trocado a mover os teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Diz uma vez mais, por favor Eu acho que está a minha parte feita Obrigado a todos Até o próximo grande abraço Pessoal, é assim Há pouquinho Vocês já dançaram a mão na cabecinha Mas vocês estavam com muita vergonha E agora, já que estão levantados Nós gostaríamos que vocês Fossem todos dançar essa música de novo Pode ser ou não? Vá lá É um pedido meu Um pedido especial meu Pode ser? Então pronto Não dançam para ele Não dançam para mim Pode ser ou não? Não dançam para mim Olá, Jinha Tu não achas que a gente anda a pôr a mão na cabecinha? Não sei onde é que tu pôs a mão Ei, era outra, né? Depois cantamos outra Vá Mas podemos cantar outra Ele não para Ele não para Mas olha lá A gente pode cantar Temos 21 e 2 ou 3 canções Não, a gente só sabe esta Vá É, não sou só esta Então vamos lá mais uma vez fazer a vontade dele pela gente Agora quem não sabe melhor ter direito de um prémio A oferta de uma lejinha Uau Agora não sabia Agora quero ver quem trabalha ao seu rio Mas vem, vai-se uma senhora mais por já Bem, vai-se uma senhora mais por já Vai-se na mão na cabecinha Agora é na cinturinha Põe-me a malaga por mim Vai-se-me e vai abaixo, vai-se-me e vai abaixo Vai-se-me e vai abaixo Foi agora até de cima Agora é na cinturinha Foi a colar a pernil Vai-se-me e vai abaixo, vai-se-me e vai abaixo Quero ver para a gila dançar Esta nota que o evento tem O swing e o pegote O que importa mas o trai A sentença, minha gente A sentença não quero ver Quem está triste e que acontece Seria coisinho hindra –prêm-me Foi agora na cabecinho Agora na cinturinha Foi a colar a pernil Vai-se-me e vai abaixo, vai-se-me e vai abaixo Foi agora na cabecinho Agora na cinturinha Foi agora na cinturinha Foi da colar a pernil Vai-se-me e vai abaixo, vai-se-me e vai abaixo Para alimentar a lucuna, a lucrativa Quero ouvir esses braços esticadinhos para a gente acenar Quero ouvir a banda a ganhar, as minas o grito que vão dar Os homens reais, as minas o grito que vão dar Põe a banda cabecinha e agora na cinturinha Põe a balada perninha, vai de cima e vai abaixo Põe a banda cabecinha e agora na cinturinha Põe a balada perninha, vai de cima e vai abaixo Põe a balada perninha, vai de cima e vai de cima e vai abaixo Abre a boca, abre a boca Quero ouvir a alegria no ano, quero ouvir toda a gila dançar Quero ouvir agora melhor quem é do Sporting comigo a cantar Os do Poeto, ah também os do Benfica Põe a mão na cabecinha e agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha, vai de cima e vai abaixo Põe a mão na cabecinha e agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha, vai de cima e vai abaixo Põe a mão na perninha e agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha, vai de cima e vai abaixo Põe a mão na cabecinha e agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha, vai de cima e vai abaixo Põe a mão na perninha e agora na cinturinha Põe a mão na cabecinha e agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha, vai de cima e vai abaixo Põe a mão na perninha e agora na cinturinha Obrigado, caralho! Mais de cinco! Vá valho, vá valho! Luísica de Portugal!